Fala pessoal beleza Jefferson Alessandro Drone MG galera hoje vamos fazer um voo opa os fios galera vamos fazer um voo exploratório aqui na cidade de Itaúna no exato local que Bonfim galera vamos fazer um voo aqui aqui não é muito agradável fazer pessoal porque aqui tem muito fio viu nossa aqui tem muita torre de transmissão aqui tem essa parte que desabou mas vamos continuar aqui galera não estou vendo fio por aqui mas tem muito poste então a gente não vê olha os fios aqui de baixo é galera uma manha uma dica que eu dou para vocês se possível voo assim tipo no rumo né do do pico do dos poços que você vai avistando lá no fundo pessoal nós temos a cidade de Pará de Minas né pessoal uma curiosidade aqui eu perdi meu filme x8 aqui nessa região foram dois dias de batalha para tentar achar o filme x8 a primeira versão eu perdi meu meu primo me ajudou aqui e vamos descer isso aqui vamos na estrada vamos ver até quando que vai dar o sinal e galera observa cara pessoal fpv se você não tem um compre um fpv compra um fpv galera eu tô de avata tá olha aqui que delícia o nosso deus ou aqui o sinal tá beleza dá para a gente fazer esse voo aqui opa opa nossa cara ai 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 cara fala assim não estraga ele não mas ó aqui já tá mais baixo vamos ver se vai passar aqui o sinal ficou ruim tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim vamos subir vamos subir vamos subir isso recuperamos sinal vamos continuar aqui é só já deixa aquele like deixa um comentário se você gosta desse tipo de voo exploratório nós estamos andando aqui na estrada depois eu vou mostrar um lugar bem legalzinho aqui que o pessoal vem para espírito espiritualizar né aqui ó resumindo dá uma descansada eu vim muito eu vim muito né quando eu morava aqui essa minha cidade natal mas agora estou morando em outra cidade então vamos ver se ele passa aqui ó aqui galera também eu já voei avião planador é moto planadora de aeromodelo aqui tinha um de um lift que bem legal a gente fazer esse voo vamos dar uma acelerada aqui ó cara esse é o melhor drone de fpv da dji avata 2 cara não tem pra ninguém e eu tenho os quatro eu tenho é o papo peraí deixa eu ver aqui olha o tanto de fio pessoal tem que sim tá aqui a gente tem que voar com muito cuidado né eu tenho o fpv tem um avata 1 avata 2 e o neo olha o nosso deus tem fio aqui vamos passar por aqui vamos dar uma voltinha cadê o like pessoal esse aqui pessoal essas casinhas que são oratórios né pessoal vem aqui deixa acende uma vela então aqui aqui até fechado sabe que tinha um pessoal que tomava conta aqui a prefeitura né só que ultimamente eu acho que eles não estão ficando aqui não é que vem muito vândalos né pessoal usam algumas coisas e proibidas e aí virou um lugar assim bem na verdade até mais perigoso nesse horário que eu tô aqui é um horário de boa tem problema não aí aí estão os oratórios né lotado de oratório o fio de baixo ó os urubôs pessoal lá embaixo lá nós temos a universidade de itaúna e aqui a minha cidade natal itaúna então tem mais ou menos 100 mil habitantes né tá mais ou menos 70 quilômetros 70 80 quilômetros de bh e aqui a gente não vê quase nada de itaúna tem uma parte que é bem escondida né o forte aqui itaúna é o comércio né antigamente tinha muita fundição e e mineradoras né porque ela é cercada aqui ao redor aqui por mineradoras e minha cidade itaúna nossa gosta demais e aonde eu moro hoje a cidade cláudio também gosta pra caramba mas sabe aquele gostinho você tá sempre em sua casa alta velocidade de vento mas faz parte a gente tem que essa mudança foi pra evolução então a gente tem que enfrentar vamos pegar essa trilha é só essa trilha que o pessoal desse de bicicleta e desce do gás mesmo já desci aqui mas só uma vez que eu desci com a barra circular vocês lembram daquela bicicleta pessoal barra circular eu desci esse que subia quando era criança né e me parece que aqui o bom fim está mais ou menos a mil e duzentos ou mil e trezentos metros acima do mar bom virar o deus quase que eu peguei em lugar que é muito top pessoal muito top mesmo vamos passar aqui no sino vamos passar vamos chegar pertinho do sino chegar vamos chegar ó ó ó ó vamos chegar pertinho pertinho olha aqui galera olha só cara que top esse drone você vê se chega pertinho assim essa igreja pessoal ela foi a segunda igreja aqui da cidade itaúna ela foi levantada em 1853 era um fazendeiro que doou um terreno aqui e não sei muito da história não e agora voando aqui não vou lembrar e mesmo que esteja sem voando aqui ó vou dar uma acelerada aqui a mesa esteja voando um lugar sem com o espaço né um espaço se estiver voando baixo né ele doou e construiu aqui essa foi construído pelos frades essa igreja é a igreja nossa senhora do bom fim ela tinha outro nome mas agora eu não lembro não foi passado por várias reformas teve dois mil e pouco teve um incêndio criminoso meter o fogo nela aqui mas sim entendeu é vandalismo mesmo e depois a prefeitura colocou uns rondas aqui e aí eu vou fazer o órbita aí com a vada pessoal ó tá vendo tô usando o motion e tô fazendo a órbita tem que ter as manhã viu pessoal um dia eu faço um vídeo ensinando vocês como é que faz essa essa órbita é fácil não é difícil não a chuva vem lá na frente e vem uma chuva será que ela cheguei eu acho que não chega não nosso deus passa aqui aqui tá hoje pessoal tá muito seco ainda deu tiveram algumas chuvas né mas ainda tá muito muito seco vamos ver outros deus ó maritaca pessoal nossa olha só que quantidade e eu vou só nossa tô sofrendo um ataque nossa ai ai elas viu a vata comum um predador né olha só caraca meu vamos descer de novo nossa o fio tá vendo só que a gente tem muito tem voar ou alto baixo demais a gente sossego aqui nesse voo vamos voltar e nesse pátio é a igreja do bom fim fundada em 1853 vamos fazer uma órbita aqui de novo ó a meia órbita ó um olho no peixe um olho no gato um olho no peixe ou no gato ó e top em cara cadê seu like em e se você não é inscrito aí já se inscreve pessoal vai ter muito conteúdo da vata do neo dos outros dois que a gente tem vamos chegar próximo aqui pessoal tem uns unido aqui mas é o cooler do do óculos ele fica fazendo um cheadinho vamos ver que tem aqui dentro vamos chegar pertinho pertinho vamos ver não dá pra ver nada né olha o altar lá na frente a igreja bem pequenininha acho que eles abrem ela mesmo fazer celebrar a missa acho que é só na sexta-feira da paixão a galera vem cá e a galera não pessoal vem cair ao fio ao fio tá vendo que não tem muito sossego assim a gente está voando né mas é um lugar sim bem legal de voar como eu falei lá no final tá a universidade tauna aquele bairro lá lá no finalzinho tem outro bairro lá piaguaçu tem uma cidade que ele é bem desenvolvido um comércio forte eu gosto demais da cidade ai 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 mas é esse aí a universidade tauna esse prédio verde aí me parece ao branco é a medicina esse aí dá de baixo aí eu acho que é letras mas são vários cursos aí ó pessoal tô lá em cima e o sinal aqui tá muito ruim porque eu tô escondido atrás da montanha agora já melhorou dá pra gente subir aqui de boa caraca é muito bom muito bom mesmo e se você quiser comprar drones dj aí na descrição tem um link comentário aí um comentário fixado né para você tá comprando aí só acho que a gente tá subindo gente aqui de bicicleta tô ouvindo um barulho de pessoas conversando vamos ver quem tá aqui vamos descer vamos ver aqui vamos descer essa estrada nota de boa ai mesmo realmente tem mesmo pessoal de bicicleta subindo aí é isso aí pessoal nós vamos ficando por aqui sinal tá muito fraco e se você não é inscrito já se inscreve já de um like curta compartilhe e vamos até o próximo vídeo um abraço pessoal fique com Deus e até o próximo vídeo tchau Tchau